Salve, Tiberio Sil, tudo bom, velho? Massa, massa demais. Salve, banda, né? Bandaça essa, podia apresentar pra gente? Vamos lá. É quase uma banda, né? Aqui na guitarra, Yuri Queiroga, nosso premiado guitarrista. É o concorrido lá de Recife, viu? No bom sentido, quer dizer, né? Aqui na sanfona, André Julião, direto de Caruaru. Acaba bom. No baixo acústico, Tiago Fournier. Só pelo nome, o nosso samurai, o mais chique. E o bom humor em pessoa, Lucas Araújo na bateria. Que legal. E você tá lançando aqui Bandarra ou O Caminho que vai dar no sol? Qual dos dois você prefere? Rapaz, eu não sei. Eu já faço isso pra deixar, né? Eu sou libriano, sempre fico entre duas opções. Aí acaba que até no título eu faço uma safadeza dessa, né? É. Que legal. E você deve ter ouvido bastante isso. O seu som não parece o som de Recife, né? Como que você definiria o seu trabalho? Cara, eu não sei. Na verdade, eu procuro... Como eu até tava brincando com o amigo, eu procuro menos razão, assim. Cada vez mais eu tento me perder um pouco. Então, eu não consigo ter uma definição tão legal, assim, do que é meu... Eu sei que ele é sincero, eu sei que ele é inteiro. Todo mundo aqui, a ideia da gente é essa. É deixar fluir mesmo, sabe? Como um rio mesmo, que corre pro mar naturalmente, assim. Não precisa atrapalhar isso. Eu acho que as coisas têm seu caminho, assim. Então, a música, ela meio que fala sozinha. A gente vive se descobrindo, na verdade. Até quando me perguntam o nome do disco, o que quer dizer bandarra? Eu digo, olha, eu sou quem menos sabe. Outras pessoas sabem melhor do que eu. Legal. Você acha que tem uma nova geração em Recife? Tem uma nova cena lá? Cara, sem dúvida, assim. Eu não sei se... Dá medo de falar nova, porque parece que você tá dizendo, né? Que é uma coisa... Mas tem, assim. Surgiu nessa última leve. Eu fiquei muito feliz quando eu lancei esse disco. Agora. Foi no final do ano passado, na verdade, que eu lancei na internet e depois comecei a fazer os festivais, comecei a cair na estrada com ele esse ano. E junto comigo, numa mesma leva, até saiam as matérias sobre isso, saíram discos de Karina Bu, Lirinha, Júlio Barreto, Mundo Livre, Ed, China, que produziu esse disco, Mombojó, Orquestra Contemporânea de Olinda. Então, assim, de fato, tá tendo um novo pulsar em Recife, né? Que tá totalmente conectado com o que vinha antes e cada vez, acho que mais amigo ainda. Isso é uma coisa que eu acho que tá sendo muito bonito, assim. Então, o meu disco é produzido por Chinomero e Chiquinho, Chiquinho da Mombojó, né? E aí tem a participação de todo mundo e tal. Então, acho que é meio uma característica da nossa geração, assim. Uma coisa meio que andando em mutirão, sabe? É legal porque continua conectado com a geração anterior, né? Porque vocês produzem juntos, né? E aí isso mostra que essa conexão existe mesmo. E de que foi aquela ideia daquele videoclipe claustrofóbico? Foi quando eu chamei o diretor, que se chama Gabriel Mascaro, um diretor bem amigo lá de Recife, que tem até uma cena de cinema também surgindo muito forte lá. E aí eu convidei ele pra fazer o clipe e ele me deu essa condição, assim. Ele disse, ó, eu faço se a gente chegar num conceito que me agrade. Aí eu disse, tá bom. E ficamos um mês matutando. A gente se encontrava pra almoçar e matutando que chegasse num conceito que o agradasse, assim. E aí a gente acabou chegando nesse conceito, que seria um artista renascendo no mundo, mas a ideia é que ele renasce sem esforço, sabe? Que ele renasce do mundo e ele não faz esforço mais. É quase um artista baiano, né? Que nasce sem esforço. É, e aí a gente chegou nessa ideia. E o legal é que a gente teve essa ideia e a gente não definiu a música. A gente achava que a ideia caberia pra qualquer música do disco. De fato, cabe. Isso é interessante. Até no final a gente acabou escolhendo a que dava mais ritmo, alguma coisa assim. Você engoliu muita areia ali, cara? Cara, eu demorou acho que uns três meses pro meu nariz voltar ao normal, assim. Acho que eu respirei areia, né? Aí demorou. Agora, o cineasta, ele foi parar no hospital no outro dia, mas foi merecido, porque ele tentou me matar umas três vezes. Então, foi justíssimo. Quem é da estrada sabe um dia descansar Já vi de tudo e tudo o que eu vi não há Lugar mais leve que Os sonhos que eu sonhei aqui O que é o enfermo... O que é o homem? O que é o homem? O homem? O homem? A CIDADE NO BRASIL